MUNDO INVERTIDO Pode surgir, se o só sentido quer insistir em se impor e impor, baby E quer se impor e impor e impor, baby E quer se impor em MUNDO INVERTIDO Pode surgir, se o só sentido quer insistir em se impor, baby Oh, yo, impor, baby Oh, yeah Hey, verdade absoluta que sempre oculta o desejo de oprimir Que só falo e não escuto, sempre sepulta a chance de evoluir Não quer despoluir, nem o ego diluir Quem é o cego, guiando os cegos, matando eros pra subir Democrogons dessa tirania, devorando corpos e sabedoria Desviando fogo, incitando fogo contra esse espinóquio de alma fria Vemos ainda uma longa escada Então nos vemos na próxima temporada Visões e refrões em onze dimensões Desde 2011 te levando a autoestima Vire os corações com boas exceções Aumento da escala que vem com eleva em rimas Atravessa o clima, no espaço-tempo, com movimento Reflexível que liberta o pensamento De ordem cósmica, alquimia química Te libera da ignorância cataclímica que transforma Meu verso é soco na face, revela o disfarce desses, motherfucker O monstro de terno que gera o inferno Hoje volta pro buraco de minhoca De regoista do vale das sombras Te tomo e te lasco no país Da ordem pro agresso Imagina o tamanho da limpeza Se chover, sai o asca no céu do congresso Quem oprime quem? Quando a verdade não pertence a ninguém Quem oprime quem? Quando a verdade não pertence a ninguém Quem oprime quem? Quando a verdade não pertence a ninguém Quem oprime quem? Quando a verdade não pertence a ninguém Mundo invertido Pode surgir Se o só sentido Quero insistir Em se impor E quer se impor E impor E impor E quer se impor Mundo invertido Pode surgir Se o só sentido Quero insistir E impor Oh, baby, oh, yo, oh, baby, oh, yeah Oh, baby, yeah, oh, yeah